Há indícios de que a cantora estaria sob o efeito de substâncias químicas. Britney Spears quer vingança. Apesar de estar livre da curatela do pai desde novembro do ano passado, a cantora não está satisfeita. Recentemente fez uma postagem reafirmando os horrores que viveu durante 13 anos. Junto ao desabafo, três imagens desconexas. Ela deixou um enigma. O que será que a princesinha do pop quer dizer, hein? Vamos ligar alguns pontos pra vocês. Mas antes dessa missão, comenta aí embaixo, hashtag Free Britney para rankear nosso vídeo. E não esqueça de dar aquele joinha tão necessário para a manutenção do nosso canal, tá bom? Valeu! Ela foi a artista adolescente mais lucrativa de todos os tempos. Acreditada por impulsionar o renascimento do pop juvenil durante o final dos anos 90. Premiada, idolatrada e cativa. As grades de sua prisão foram erguidas ainda em 2007, quando colapsou mentalmente diante dos paparazzi. No ano seguinte, Spear se trancou com os dois filhos num dos quartos da casa dela em Los Angeles. A intenção era evitar que o guarda-costas do ex-marido Kevin Federline levasse as crianças. A polícia foi chamada. Os agentes afirmaram que a cantora estava entorpecida. Posteriormente, ela foi internada numa ala psiquiátrica. Foi aí que James Spears pediu judicialmente a curatela da filha. Ele poderia administrar a vida dela em todas as circunstâncias, o que era necessário na época. Mas a permissão provisória dada pela justiça tornou-se permanente. Os documentos médicos que descrevem a condição e o tratamento psiquiátrico nunca foram revelados por completo. Há apenas uma classificação, demência. Os advogados da curatela afirmam que são altamente sensíveis e, caso fossem divulgados, causariam danos irreparáveis e perigo imediato. Apesar do diagnóstico misterioso, Spears não parou de trabalhar. Jamie aprovava cada contrato dizendo que isso faria bem a filha. Por inúmeras vezes, Britney apresentou as piores performances e com o visual mais relaxado. Algumas produções confirmam o cativeiro artístico e a transição de sua personalidade. O hit Grit e Barry foi um sucesso, compartilhado com Will I Am. O clipe traz uma história sobre controle mental. Ali encontramos uma forte simbologia conhecida dos chamados teóricos da conspiração. Caso vocês queiram que eu faça uma análise desse clipe, comenta aí embaixo. Grit e Barry. No depoimento em juízo, Britney comentou por telefone que foi obrigada a fazer terapia com uma forte substância química. Exames de sangue eram feitos diariamente para comprovar a obediência. A cantora conta que a substância consumia sua disposição. Ela temia por efeitos a longo prazo. A artista é forçada a um forte apelo lascivo. Na produção Trabalha P****, ela assume o papel de manipuladora. Num deserto, sob um triângulo invertido, encoleira mulheres fantasiadas de felinas. Suas redes sociais são inundadas de imagens de gatinhos e borboletas. Esta combinação é uma referência à manipulação mental voltada para a depravação. A chamada P****. A roupa também é simbólica. O véu lembra uma veste sacerdotal e o detalhe preto em formato de um bode. Essas referências não são estranhas para quem conhece as práticas de uma certa sociedade secreta. Numa entrevista a uma estação de rádio, a autora da peça diz que é pressionada a moldar sua arte nos trâmites da sensualidade exacerbada. Ela tenta ser mais recatada por conta dos dois filhos, mas não tem poder sobre a própria vida. Na breve publicação do Instagram, a estrela reafirma o depoimento que garantiu a remoção da curatela do pai. Trouxe mais alguns detalhes do castigo, como trabalhar 12 horas diárias durante os 7 dias da semana, exames laboratoriais constantes e dividir um trailer pequeno com inúmeras pessoas e sem nenhuma privacidade. Britney foi inserida no sistema de punição para que sua força psicológica fosse quebrada e ela ficasse mais subserviente. Anexo ao texto, três imagens, uma catedral, a bandeira de Israel e a bandeira da Austrália. Juntando as primeiras letras de cada figura, temos o nome da agência norte-americana que foi acusada de desempenhar táticas de manipulação mental ainda em 1950. Quando documentos do programa MK vieram a público, o governo disse que se tratava de um projeto arquivado. O programa foi uma arma na época de tensão entre grandes potências. A postagem de Britney Spears mostra que sua luta não abrange apenas o seio familiar. A voz do Mississippi aponta para um sistema cruel que aprisiona outras estrelas por todo o mundo. Ela, infelizmente, está impedida de depor essa verdade abertamente. O discurso do Instagram teria uma dedicatória. Esta é uma mensagem para todos que foram ameaçados por suas vidas. Vocês não estão sozinhos. Pelo visto, a princesinha do pop está aprisionada em um castelo brilhante. E há apenas um príncipe que pode libertá-la dessa cadeia e garantir-lhe a paz. Quem é, hein, gente? Responde aí! E se você gostou do vídeo, compartilha e acrescenta algo que deixamos passar. Obrigada pela sua participação. Valeu! Tchau, tchau!